Meu nome é Gabriel Moreira Duarte, sou acadêmico do curso de bacharelado em agronomia, da disciplina de melhoramento genético de plantas e vou estar falando sobre o pré-melhoramento de hortaliças. Introdução. Esses recursos genéticos conservados em banco de hemoplasma são fontes de variabilidade genética e de genes para os programas de melhoramento e biotecnológicos. Normalmente, eles são poucos usados por uma série de limitações. Entre essas limitações está a falta de documentação, a descrição detalhada, a caracterização e a avaliação desses acessos, o que acarreta a ausência das informações relevantes para o interessado. Esses programas de melhoramento têm como principal objetivo a disponibilização de genes úteis oriundo de hemoplasma exótico, populações não melhoradas e ou cultivadas obsoletas para os programas de melhoramento genético e biotecnológico, caracterizando como um elo entre os recursos genéticos e esses programas. Certamente, com a execução desses programas de melhoramento, novos valores são agregados aos recursos genéticos, visto que ele possibilita a identificação desses genes e as características de interesse, a síntese dessas populações básicas e linhagens recombinantes, o estudo da herança desses caracteres, a definição de novos padrões heterotróticos e auxilia no estabelecimento de coleções nucleares. Objetivo. Esse capítulo aborda alguns aspectos relacionados aos recursos genéticos de algumas hortaliças e suas relações com esses programas de melhoramento. Os recursos genéticos vegetais ou os recursos genéticos de hortaliça, eles significam essa variabilidade genética presente em espécies de plantas integrantes da biodiversidade que apresentam o interesse socioeconômico ou ambiental atual e futuro para o uso em benefício da sociedade. Fazem parte desses recursos essas espécies de parentes silvestres de plantas cultivadas, raças locais, linhagens, variedades obsoletas. A conservação desses recursos. Existem basicamente duas formas de conservar os recursos genéticos vegetais. A conservação in situ e a conservação e situ, que podem ser a coleção de base, coleção ativa, coleção de trabalho, coleção a campo, coleção in vitro e coleção em criopreservação, coleção nuclear e banco de DNA. No Brasil existe cerca de 250 bancos ativos de hemoplasma, com cerca de 250 mil acessos conservados. E no caso das hortaliças, existe na Embrapa cerca de 15 bancos ativos de hemoplasma, entre eles o de alho, batata, berinjela e cápsula. A tabela 1 mostra justamente esses acervos, o de seco gênero de hortaliças, conservados em longo prazo no Brasil. Os gêneros Pispiço, da ervilha, e o gênero Cucúbita, são os gêneros que apresentam o maior número de acessos conservados. O pré-melhoramento de hortaliças No programa de melhoramento, a primeira etapa seria a identificação desses genes ou características de interesse em germoplasma exótico ou em população que não foram submetidas ao processo de melhoramento, parentes selvais e raças locais. Assim, é fundamental que esse acervo genético disponível seja avaliado segundo as suas características de importância, como resistência a estratos bióticos e abióticos e valor nutricional. A segunda etapa está relacionada com a síntese de novas populações base para serem submetidas aos processos de seleção, ou seja, a incorporação desses genes e características de interesse em materiais elites agronomicamente adaptados. Para tanto, várias metodologias têm sido usadas, incluindo-se as convencionais de melhoramento e as técnicas baseadas em DNA recombinante. E a seguir serão descritos alguns exemplos desses programas de melhoramento em algumas espécies de hortaliças. O primeiro caso seria do pimentão e da pimenta, que é do cápsula. O Brasil hoje é o centro da diversidade do gênero cápsula, onde estão presentes quatro espécies domesticadas e três espécies semidomesticadas, além de oito espécies silvetas. Aproveitando essa ampla diversidade genética, existe no Brasil, no país, em 1980 surgiu essa Embrapa Hortaliças, que iniciou esse programa de recurso genético e melhoramento do gênero cápsula como seguintes objetivos. Resgatar as espécies silvestres em risco de extinção, enriquecer a coleção ou concoleta e intercâmbio desse germoplasma, fazer a caracterização desses acessos de germoplasma, tanto morfologicamente, citologicamente e molecularmente, avaliação desses acessos quanto à resistência às principais doenças e avaliar a estabilidade da resistência nos diversos sistemas de cultivo. O principal objetivo desse projeto foi a identificação dessa resistência à murcha de fitófita, ou murcha bacteriana. E além dessa resistência a doenças, esses programas de pré-melhoramento e melhoramento também contemplam algumas outras características, entre elas a produtividade, a arquitetura da planta, a precocidade, a cor, o sabor, o aroma, o formato e tamanho do fruto, a espessura da polpa e a perda de peso. Aqui só mostra a foto ilustrativa do pimentão e da pimenta. Agora eu vou falar um pouco sobre a melancia, as citruas. Esse gênero de citruas é nativo da África e estão excluídos quatro espécies diploides, que seriam a citruzanata, citruos colossintos, citruos equirronços e citruos reno. No Brasil, essa cultura foi introduzida em duas épocas de tintas. A primeira aconteceu durante o Brasil Colônia, com o tráfico dos escravos, quando foram trazidas muitas sementes de melancia, as quais foram plantadas nas hortas das senzelas e, posteriormente, dispersas nos cultivos dos pequenos agricultores. A outra introdução ocorreu na década de 1950, quando foi introduzida no estado de São Paulo o germoplasma da melancia, de base genética mais estreita, trazida dos Estados Unidos e do Japão, resultante do programa de pré-melhoramento daqueles países. Foi construído, assim, o banco ativo de germoplasma de cubipitáceas para o sistema, para o Nordeste Brasileiro, localizado na Embrapa Semiárida, em Petrolina. Entre eles, o que vem trabalhando, além de 1.600 acessos, em diferentes espécies, citruos SP, cucurtas, cucumes e lagêneres ciceráceas. Para a melancia, o banco conta com cerca de 600 acessos. Já foram identificados a fonte de resistência ao ídio, a micosferela, a potivírus, a queima da folha por alternária, assim como a variabilidade para prolificidade, precocidade, expressão sexual e para o formato, tamanho, cor e teor de sólidos solúveis nesses frutos. Aqui só mostra a ilustração da melancia. Agora vou falar um pouco sobre o tomate. O tomate pode ser considerado a planta em que mais benefícios herdou os seus quarentes silvestres, onde a maioria desse gênero de resistência a doenças foi introduzido no tomate por meio dos cruzamentos helicopestos esculentos e as outras espécies silvestres. A espécie helicopestos peruvíneo é a que apresenta uma maior variabilidade genética e serve para a higiene de resistência a doenças, pragas e nematodes, além desse alto teor de vitamina C. Nela já foram identificadas várias doenças em relação a septora, cladospora e meloidógenos. Aqui só mostra a tabela 2, ela mostra os parênteses silvestres, as características de interesse para esses programas de melhoramento em tomate. E esses bancos, a artigo de germoplasma no Brasil, se encontra na Ibra Portaliça, que tem cerca de 1.200 acessos, a Universidade Federal de Viçosa, com 400 acessos, e o IACER, que é o Instituto Agronômico de Campinas, com 100 acessos. Aqui só mostra a figura do tomate e considerações finais. Apesar de serem a matéria-prima para esses programas de melhoramento, por uma série de fatores relatados anteriormente, esses recursos genéticos ainda são poucos usados nesses programas de melhoramento. No entanto, esses programas de melhoramento poderão, de certa forma, contribuir para o incentivo do uso desses germoplasmas conservados. Segundo Lopes, eles abordam a mudança de paradigma nos processos de acesso, caracterização, conservação e uso desses recursos genéticos relacionados aos avanços da biotecnologia. Enfim, o desenvolvimento desses programas de pré-melhoramento, que tem como finalidade a identificação desses genes úteis nos recursos genéticos conservados, pode contribuir consideradavelmente para o emprego desses em programas de melhoramento, ampliando a sua base genética das cultivadas e reduzindo os riscos de vulnerabilidade genética. Solta as referências bibliográficas.